Oi gente, tudo bom com vocês? Bom então amoridos, a gente veio aqui gravar um vídeo hoje que todo mundo tá pedindo que é contando um pouco sobre a nossa vida de casados, como que tá indo se a gente tá gostando, que mudou, que deixou de mudar, limpeza da casa, finanças e tudo mais então a gente veio aqui conversar com vocês Então a gente veio aqui conversar com vocês sobre a vida de casados, explicar um pouco o que a gente tá sentindo, como que tá sendo essas mudanças faz três meses que a gente tá casados Então a gente veio contar pra vocês Ali em cima era pra selecionar que a gente fez uma mini parede de quadrinhos e a gente tá completando mas resolvi gravar sentada Então é isso, mas espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar Bom, o primeiro tópico vai ser sobre a nossa intimidade, o que mudou, o que evoluiu e tudo mais Então assim, a gente faz tudo, 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 tudo juntos, a gente sabe tudo um do outro Verdade, a gente sabe tudo um do outro A gente sabe tudo que o outro tá fazendo, a gente tá vendo, então a gente tá morando junto Não é que nem namorados, tipo, você tá na sua casa, ele tá na casa dele, então vocês ficam mandando mensagem Vai, vai, amor, vou no banheiro Não precisa nem falar isso, né? Só pelo... Mentira Mas tipo, ah, vou comer, a gente vai junto, vai em algum lugar, vai junto, tudo vai junto Então tipo, a gente sabe tudo a intimidade um do outro Tipo, as pessoas fazem perguntas meio que óbvias, mas que eu vou responder Tipo, se a gente toma banho junto, sim, a gente toma, a intimidade do casal Se a gente tem vida, é... vida que é sexual, é claro que a gente tem, enfim, a gente é casado Então é uma coisa comum, uma coisa normal, que tem gente que pergunta Então tipo, é muito melhor você não sentir tanta saudade da pessoa Tipo, você tá com a pessoa todo o tempo Então é muito melhor, você pode fazer coisas a dois Você tem mais privacidade pra fazer o que você quer, a hora que você quer E não tem ninguém pra ficar te controlando de fazer as coisas Tipo, não pode fazer isso, não faz aquilo Você assiste o que você quiser, entendeu? Então a nossa intimidade é assim, a gente sabe tudo sobre um outro A gente tem a nossa vida sexual, a gente toma banho junto, a gente come junto A gente dorme junto, uma coisa também que mudou Que a gente dorme junto, antes a gente não dormia junto No caso, cada um dorme nessa casa, né? Então é várias coisas que mudam assim Então é... a intimidade é essa, muda completamente Então se você tem vergonha quando você for morar com... né? Quando você casar e for morar Então você tem que perder um pouco essa vergonha Porque você pega toda a intimidade com a pessoa E sabe de tudo a pessoa Tem que até suportar cheiros inesperados Né amor? Né? Ficou assim, tipo coisa que você já deve estar imaginando Então vamos fazer o que você quer Né? Você também, né? Vamos partir para o segundo tópico O segundo tópico é que a gente vai falar sobre a limpeza da casa Sobre fazer comida Então, como que funciona a limpeza da casa aqui, Ana? Você sabe também como funciona Funciona como escravidão, né? Então, funciona tipo assim A gente vai limpar a casa Tipo, alguém... tipo... Ela fica com duas partes da casa Uma que tem quatro pés Um fica com duas pés O outro fica com duas Na hora de passar pano na casa Um varre O outro passa pano É Na hora de lavar a louça Um dia sim Um dia sim do outro Lavar Aí você... tipo... Um seca, outro lava Outro dia outro seca e outro lava É, vamos supor Hoje é meu dia Amanhã é dia dele Depois é meu dia Depois é dia dele E assim por dia Então é um dia de cada um para ir lavar a louça Quando eu vou limpar a casa Eu chamo ele para me ajudar Quando ele está em casa Se não eu limpo sozinha mesmo Quando ele está trabalhando Porque é meio que óbvio Olha, vocês dois moram juntos Vocês dois sujam Não é meio que provável Um só limpar E um só sujar É, então acho que os dois Tem que se ajudar O casamento é uma ajuda Então um tem que ajudar o outro Tem que ser companheiro do outro E tem que sempre estar junto ali Fazendo as coisas Então quando a gente vai limpar a casa Eu falo Amor, começa a varrer a casa pra mim Que eu vou passar pano Então ele varre Ele vai varrer nas peças Eu já vou limpando E a gente terminou Bem rapidinho Que era pra levar um dia inteiro Você demora Meio dia Em questão também de fazer a comida Quem faz a comida sou eu Mas quando eu preciso de ajuda Ele sempre está na cozinha comigo Então eu falo Amor, corta alho Corta cebola Ou às vezes eu preciso Que ele corte uma carne Vai cortando a batata Vai colocando Fazendo isso Faz a salada Não sei o que Enquanto eu estou ali cozinhando Ele vai me auxiliando E vai sendo muito mais rápido Pra fazer a janta Pra fazer o almoço Pra gente não demorar tanto Entendeu Então é uma coisa que um ajuda o outro Então sempre tem que ter ajuda Um do outro Pra você se organizar na sua casa Pra você fazer as coisas assim Mais rápido E pra todo mundo ajudar Então eu acho que é isso Que a limpeza da casa Um ajuda o outro E tem mais Tipo, quando ele está de férias Agora ele está de férias Ele também ajuda a limpar a casa A gente organiza a casa E tudo mais Eu sempre puxo a orelha dele Pra não deixar nada fora do lugar Porque ele deixa muita coisa fora do lugar E eu tenho que puxar a orelha dele E assim Quando ele não está trabalhando Que eu vou limpar a casa sozinha Tipo, barrer a casa Pra você pôr no chão Demora muito mais É bem chato Mas eu limpo Aí chega no sábado A gente lava a roupa no sábado Ele leva a roupa até a máquina Coloca sabão em pó e tudo mais E depois eu ajudo ele a estender Às vezes ele estende sozinho Mas assim A maioria das vezes eu ajudo Aí ele vai lá ver se a roupa está seca Então eu acho que um tem que ajudar o outro Porque como eu limpo a casa sozinha Vamos supor Quando ele está trabalhando No sábado ele vem E ajuda a lavar a roupa E assim vai Entendeu, gente? Então um sempre tem que estar do lado do outro ajudando Isso aí Então é isso Vamos para o terceiro tópico Nosso terceiro tópico Vai ser sobre Finanças E responsabilidades Quando você se muda Não vai ser a mesma coisa que seus pais Não Teu pai não vai estar ali pra te ajudar Pra falar assim Ah, hoje eu vou pagar a luz Hoje eu vou pagar a luz Hoje eu vou fazer a compra É É você que vai ter a responsabilidade de gastar Você que vai ter que ter a responsabilidade de saber controlar os seus gastos Saber o que precisa comprar Fazer a compra do mês Tipo, você sempre vê a compra do mês aí É o dia que a gente mais gosta, né amor? Que ela gosta Você também gosta Você adora fazer compras Mas você adora fazer compras Tipo, a gente ama fazer compras E assim, a gente controla Tipo, tudo que precisa ser gasto Tipo, vamos supor No dia das compras do mês O que a gente faz, né? A gente, primeira coisa A gente pega uma listinha Faz a lista do que precisa Do que a gente já tem E o que falta A gente vai Tipo, anota Quantidade Pra não comprar a mais Pra exagerar Pra gastar muito dinheiro Então a gente sempre E outra Uma dica Sempre vai em mercado de atacado A gente compra em mercado de atacado Então sai muito mais em conta Muito caro A gente compra uma ração de 15 quilos Então isso ajuda a gastar um pouco mais Senão nossas compras Sariam uns 200 e pouco, né? Mas com a ração juntos Dá uns 320 Depende do mês Tem a carne pra comprar Então tem tudo pra você se dividir Tem a luz Tem a água Telefone Internet Tem tudo Tem... Tudo Tudo É, muda tudo É uma coisa totalmente diferente da sua casa Então não é só mãe que eu pai Você tem que ir ali pra você pagar a água Se dividir ali pra você Tipo, em todo esse meio de compra e tudo Você tem que tirar aquele dinheirinho pro gás Que é muito importante Se você não tiver gás O gás dura bastante Mas vai ter uma hora que vai acabar É uma hora que vai acabar Tipo, tem gente que fala Ah, meu gás dura 5, 6 meses Beleza E quando acabar Você tem aquele dinheirinho guardadinho Não... Tem gente que fala assim Pode acabar do nada Você tá cozinhando um feijão Fazendo um bolo Acabar do nada O que você vai fazer? Sem gás Vai estragar a comida, né? Porque daí não vai ter como você assar Então você vai ter que... O dinheiro pra luz Você tem que ter guardado Uma noção também de... Tipo, como você vai gastar a luz Como você vai gastar a água Mas... Então vocês tem que ter uma noção Tudo Tem que ter uma noção de tudo E controlar Porque é uma vida a dois Também luz e água Vocês vão gastar tanto assim Porque são em dois Mas se controlem Pra não ter tantos gastos Não se controlem Porque tem muito tipo assim Ah, a gente são em dois Não vamos gastar muito Mas não adianta nada Você também não se preservar Você ir no banheiro E ficar uma hora Uma hora e meia Tomando banho ali É Tipo, fazer muita coisa Porque você vai economizar Muita energia Não compensa também Pois é Você tem que ter um pouco De pensamento Isso aí Então vamos para o nosso Quarto tópico Nosso quarto tópico Vai ser sobre Passeios Tipo, economismo O que é o que é o que é o que é Ou tipo, como eram os nossos passeios agora E antes de casar como era Então assim Antes da gente ir casar Tipo, a gente gostava de ficar juntos A gente gostava de sair pra se ver E... Agora não Agora a gente já tá morando junto um com o outro Então a gente sai pra gente se divertir A gente vai e volta ao que a gente quer A gente não precisa ficar dando satisfação pra ninguém E a responsabilidade de gastar Qual é o dos passeios Porque, tipo, vamos supor Tem muita gente que fala assim Nossa, hoje eu não vou poder ir no cinema Beleza Hoje você não precisa ir no cinema É... Pega esse dinheirinho Que você fala Ah, tem 30 reais Sei lá Não dá pra pagar pra ir praia Então pega esse dinheirinho Vai no lugar Compra um sorvete Vai no parque Vai andar Sei lá Tem gente que fala assim Ah, pra que eu vou sair pra andar pela Ficar chorando mal Ou suar tudo Não, vai de boa Conversando Quando a gente vai Às vezes a gente ia no mercado a pé E voltava pra se ver A gente não fedia Porque a gente ia de boa E voltava se conversando Na conversa você vai e volta muito rápido Você pensa que você tá indo Já foi e voltou uns 3 vezes É, tipo, é um passeio que economiza Porque agora que vocês estão casados Vamos supor Vai ser uma dívida Em vez de você gastar 200 reais Que vai ser o valor da tua compra do mês Você pode passear Gastar 30 reais Vamos supor Comprar um sorvete Comprar um lanche ali Tipo, um chisalado e tudo mais Ir num parque Sentar Comprar um refri Tomar sorvete e tudo mais Em vez de você ir sempre Cinema, cinema, cinema É... Parques de diversão Vamos supor Que são bem mais caros Tipo, entendeu? Em vez de você gastar muita coisa Você pode fazer um passeio simples Romântico E ir gastando pouco Ou além disso Ainda ficar em casa Isso aí Fazer pipoca Fazer brigadeiro Pegar esse internetinho Você paga ali Liga na internet Assiste um filme Assiste um filme Você vai gastar muito pouco Entendeu? Então eu acho que A nossa vida tá sendo assim A gente não fica fazendo passeios tão caros Porque a gente tá até no começo Estamos pagando a casa Todo mundo sabe a casa, né? Todo mundo sabe quem tá pagando a casa Enquanto a gente tem muita dívida Tipo, quando a pessoa Precisa de móveis Vamos dar um exemplo Eu preciso de móveis pra casa Eu vou comprar os móveis E eu vou ter que pagar esses móveis Tem gente que paga parcelado Então se você vai pagar parcelado Você sabe que você vai ter que diminuir Os gastos na hora de você sair Mas não se importe Porque vai ser uma casa Um móvel que vai ser seu E depois você vai ficar livre disso Então, bora para o quinto tópico O quinto tópico, então Como vocês viram aí É morar perto da sogra Com a sogra Então eu vou falar um pouquinho mais Nessa parte Que no caso refere a mim, né? Todo mundo me pergunta Como que é Se é ruim O que é O que não é Então, gente Assim, pra mim é super de boa Porque a nossa relação é de boa Então eu não ligo Não tenho importância Porque a gente tem a nossa privacidade A gente tem a nossa entrada A gente tem a nossa casa A gente modifica o que a gente quiser Tipo, as conversas são entre nós aqui Ela não fica se metendo nem nada Então eu acho que isso é importante É você ter uma boa relação com a sua sogra Se você acha que não vai dar certo Não vá Porque só vai ter briga Mas como a gente já se conhecia Há três anos Então a gente Namorou três anos e dois meses Antes de casar Então a gente já se conhecia bastante A gente já sabia como que era Ela é uma pessoa bem de boa Não se mete nas coisas Então Por isso que a gente tomou a liberdade De a gente poder morar junto E no mesmo quintal Só que Tipo, todo mundo pensa Nossa, você mora com a sogra Que chato Que não sei o que Nem sempre é assim E primeiro de tudo A gente tá morando nessa casa A gente não sabe o futuro Que a gente vai ter Então a gente pode um dia se mudar Ter a nossa casa Nosso próprio canto Porque quando a gente tá acontecendo Aqui é o nosso próprio canto Só que é tipo na Junto com o terreno dela Sim Só que tipo, igual ela falou É super de boa Você tem muita gente que fala É chato morar com a minha sogra Com o meu sogro e tal Tá, mas vai assim Da tua sogra e do teu sogro Eles não podem se meter Na tua briga Não podem se meter No teu dia a dia Assim, tanto Se eles cederam espaço pra você E você sabe que eles São gente boa E não são assim Tipo, tem sogras que são Realmente, né Tipo, gostam de ver a briga Com o filho E com a nora e tal Ou tipo, ah, eu não gosto Que ela brigue com o meu filho Eu vou se intrometer toda hora Isso Aí fica chato Porque, tipo, é a mesma coisa Que ela tá morando aqui Tipo, perto da minha mãe e tudo Mas é a mesma coisa Se eu fosse perto da mãe dela Tipo, toda hora Tipo, um querendo se meter Na vida do outro Tipo, seria a nossa briga Não é briga deles Eles não podem Se eles se intrometer no meu É pior Porque depois eu e ela Se resolvem A gente fica bem E depois eles não vão se resolver Porque eles vão ficar chateados Eles vão ficar Ah, ela Tô aqui na minha casa Não sei o que Tipo, por mais que seja A nossa casa A casa dela Tipo, ah, mas tá no meu terreno Tal, 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 tal Então você tem que, né Saber como que é a sua sogra Se ela realmente é uma pessoa boa Se ela não vai ser Então, pra mim Como eu falo A gente tem as nossas brigas Tem as nossas discussões Mas ninguém se mete Aqui é a nossa casa A gente tá pagando esse canto Então não é uma casa Tipo, emprestada Não é uma casa alugada É uma casa que a gente Realmente tá pagando Foi a gente Que mandou construir Então ela Ela só cedeu espaço Pra gente mesmo Mas ela não se intromete Em nada Do que acontece Na nossa É super de boa É isso aí Agora vamos para O sexto tópico Então, em relação às brigas Porque, gente Também tem brigas Não vai ser Tipo, uau A gente briga Tipo, às vezes eu brigo com ele Briga comigo Às vezes por coisas bobas Às vezes, né Tipo, assim Por coisas mesmo Que não tem importância Então vocês têm que saber Controlar essas coisas também E outra também Se você briga com a pessoa Você tem que saber também Se pedir desculpas É uma coisa que eu Que, tipo, ela sabe Que é muito raro Eu fazer Tipo, pedir desculpas É uma coisa tão fácil De falar, assim, né Mas na hora que você Tá com raiva Tá bravo Assim, você Tipo, você Eu me acho Tipo, ganancioso Egoísta, assim Da minha parte Tipo, não ir Perguntar a pessoa Falar, desculpa Perdão Por aquilo que eu fiz Tipo, tento Eu sei que eu faço isso Eu tento mudar, né Mas é difícil Mas se você, assim Tipo, dentro Lá do teu consciente Tipo, nossa Eu fiz cagada Por mais que ela esteja Certa ou errada Tipo, chegue nela Fale Tipo, sei lá, né Tente Tente amenizar Porque você é uma família Tipo, é chato Você pode encasar Você não tem que dormir com a pessoa Você tá morando com a pessoa Ela não vai, tipo Sair pra outro lugar Entendeu? Então, tente diminuir as brigas Diminuir os motivos Que às vezes nem tem o porquê Você brigar Ou às vezes também Vamos supor Como que eu posso dizer Você ficar falando Muito palavrão Muito xingamento Entendeu? Então, tenta diminuir isso Porque no fundo Uma pessoa sempre vai ser machucada Ela pode até te perdoar Mas no fundo Tipo, aquilo sempre vai doer em você Entendeu? Então, tenta diminuir Porque um dia Vocês vão ter uma família Vão ter um filho Então, eu acho que isso não é legal E é melhor vocês serem felizes E se amar bastante Bom, gente Então, esse foi um resumo Assim, da nossa vida de casados E se vocês quiserem Deixem perguntas, por favor Nesse vídeo A gente vem trazer a parte 2 Com certeza, né amor? É isso aí, galera E... Não percam nenhum vídeo nosso Quem não assistiu nossos vídeos antes Vão e peguem os vídeos lá É claro, né É... Assista Mas assistam Nossos outros vídeos É... Tem vídeos de receitas Pra quem gosta Vai sair Vídeos de faxina Que muita gente pede, gente Muita gente pede Tem muitos vídeos legais Pra quem gosta Olha lá Vídeos de compra do mês Que tem muita gente que assiste Fazendo janta comigo E tudo mais Então, eu espero que vocês Acompanhem o nosso canal Se inscrevam Deixa um like Não ativem esse sininho aqui Porque daí vocês vão poder receber Todos os nossos vídeos novos Sem perder nenhum Sempre tá tendo live no canal Então vão lá E se inscrevam Vocês vão receber Eu não sei o que é ela Só que faz Porque eu Mesmo quando durmo, né Então, às vezes ele tá comigo fazendo Mas eu faço a maioria das lives sozinha Converso um pouco com vocês Pra vocês ficarem mais próximos da gente Então se inscrevam no canal Deixa o like Ativa o sininho Deixem seu comentário E a sua pergunta Se vocês quiserem mais vídeos Igual esses Comenta aqui embaixo Deixa uma sugestão de vídeo Que vocês querem saber sobre a gente Com o passar do tempo A gente vai dando uma escolhidinha Pra ver o que a gente vai gravar O que a gente não vai E com a ajuda de vocês Sempre fica mais legal Muito mais fácil Pra saber o que a gente tem que gravar O que vocês querem Que a gente traga pro canal E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau